Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando o quarto mapa dessa disputa entre Insuperable contra Hitman. Uma disputa que está sendo estranha, muito estranha. Hitman não está jogando o nível de micro que a gente costuma ver no jogo do Hitman. E Insuperable está jogando bem, mas está errando muito em posicionar. Cara, quando é o terceiro jogo? A gente já discutiu bastante nesse intervalo, mas precisa focar muito em Sub. Você tem condições de trazer esse jogo de volta, de forçar o 2x2. Depois que mostrou que no primeiro jogo passado você estava com condições, precisa manter a pessoa no lugar. Por isso que eu falo que o MD5 é difícil para o Hitman, para o Insuperable, conseguir vencer. O MD3, às vezes, é até mais suave, né? Enfim, o MD5 é a vez daqui. Está 2x1, Hitman se vencer. Está na grande final de amanhã e é isso, meus amigos. Vamos! Valendo! O Hitman está fazendo uma rota bem estranha, cara. Cara, eu vejo todas as rotas aí do Hitman. Normalmente ele foca em pegar os dois campos de tartaruga no centro de Tide Hunters. Aqui ele começou ali no lado direito. Primeira vez, acho que, nessa metia, porque eu vejo ele estartando por ali. O que eu vejo ele está fazendo uma rota bem estranha? O que eu vejo ele está fazendo uma rota bem estranha? O que eu vejo ele está fazendo uma rota bem estranha? Dessa vez vai jogar com Crypt Lord e Fiends. Sem uma tentativa de expansão, pelo menos por enquanto. Vai fazer o campo da expansão do lado esquerdo. E vai pegar o level 2. É saber se ele vai ter condições de abrir essa expansão ou se ele vai focar em Tier 2. O que eu vejo ele está fazendo uma rota bem estranha? A gente vai buscar o campo dos Molochs. Também fiz o campo das tartarugas ali ao centro. O End of Mana Stealing. A gente vai buscar o campo dos Molochs. Também fez o campo das tartarugas ali ao centro. O End of Mana Stealing. Pensou em fazer o campo vermelho O campo vermelho está ali Só que os murlaxes ficam invisíveis à noite E rota Bem fora do comum Dos dois lados Sempre aproveitando o fato Que ele consegue levantar muitos besourinhos Os besourinhos vão tankando Parte do dano Juntamente com os esqueletinhos que ele consegue invocar Vai pegar o level 3 por aqui Para saber qual será o item Que ele vai dropar Mítimo preocupado se ia ter expansão Além do lado esquerdo Poção de 15 Os dois já vão se encontrar Nessa região E o InSup tem Algumas unidades Ele bateu o teleporte muito cedo, eu acho Olha o respeito Olha o nível de nervos por ali Porque ele nem quis ver o resto do exército Tinha várias Várias unidades Sem vida Pelo lado do Hitman E o InSup Poderia Quem sabe Buscar um ou dois abates Mas ele Está jogando Completamente safe E já está vindo Nessa movimentação Para fazer O ataque Sabia onde é que estava o adversário E já veio para cá Tentar buscar O abate Que bail foi esse? Bail só para os lobinhos Zero a mana Do 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 Farseer Mas ele conseguiu Pelo menos A pedrinha de mana Está com Besouros no level 2 O Taurin já vai aparecendo Regeneração Troll Chegando Por enquanto Sem Death Knight Para ajudar A ir na regeneração Já recuo um pouco Está esperando aí O vacilo do seu oponente E esse vacilo pode ser aqui Agora Olha quem está aparecendo Pail pode chegar Chegando Só tem que achar O posicionamento Por aqui Muitas unidades E tem zinho Dropado no chão Mas quem pega Foi o Taurin Pail Vai buscando essa fight Consegue fazer A primeira eliminação As Fiends estão conseguindo Fazer um bom trabalho O Death Knight ainda Está muito longe Ele vai passeando Nesse Nessa volta Para a base Ele acaba perdendo As duas Fiends Por ali Os lobinhos Estão massacrando Com elas E o Insup Quer buscar Quer buscar Não quer saber Ele tem a poção de 15 Ele abre a poção de 15 E continua Buscando Os abates Para cima Do seu adversário Death Knight Precisa curar Por ali E o T Lord Consegue separar O exército Do Hitman Está buscando Essas unidades Uma por uma Consegue acertar Mais um empenho Vai para cima Desses 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 Red Hunters E consegue fazer Uma boa sequência Algumas eliminações Importantes Aí pelo lado Do Insup Eu achei que ia dar Muito pior Na moral Depois que O Insup Perdeu Aquelas duas Fiends Por ali Eu achei que ia dar Muito ruim Mas por sorte Ele tinha Bastante recursos Utilizou tudo No entanto Nessa última fight Poção de 15 Pedra de mana Tudo Quase 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 A sorte Não está ajudando A sorte Não está ajudando Aquela Fiend Foi eliminada No último segundo Mano Esse jogo Está acontecendo De tudo É Fiend Que morre Quando devia Para morrer É jogador Suando É erro De posicionamento Esse jogo Está como Cripte Lord Vai tomar Surround Vai tomar Invertida Ele está tentando Fugir Ele toma E é eliminado Como eu sempre Comento Erro de posicionamento É o mais cruel Possível Para a Insamp O Insamp Erra Nos erros De posicionamento Bizarro 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 E Hitman Segue farmando Agora O que vai acontecer Agora Essa situação Está Muito difícil O problema É ter perdido O Crypt Lord Não foi nem Foi A XP Que deu para o Hitman O tempo Que vai levar Para o Crypt Lord Renascer E o pior Atrasar O Hit O Hit Precisa Pegar o Level 3 Muito rápido Para contestar Os Headhunters Por sorte O Insamp Conseguiu fazer Uma boa sequência De eliminações Ali Contra Contra os Headhunters Do começo Do jogo Mas eu nunca vi Um Super Bowl Tão nervoso Com tantos erros Em uma só série O Hitman Parece que agora Está se ajeitando Mesmo Mesmo assim Ele está com o Micro Bem abaixo Está entregando a confiança Que o Hitman Precisava Na realidade Não precisava Não estava conseguindo Conduzir Tão bem o jogo O Super Bowl Estava começando A tomar cada vez Mais controle Da partida Se esse jogo Tivesse 2x1 Para o Insamp Cara O Hitman Estava muito mais Devastado Por sorte O Hitman Contou aí Com uns erros Do adversário No terceiro mapa O player Finalmente aparecendo Erros Estão definindo Toda esta série O Hitman Vai tentar Fazer o campo Vermelho Lá do outro lado Comprar alguns Scrolls Poção de mana O Hitman Fazendo o campo Vermelho Isso é um bom Sinal Para o Hitman Ver se ele vai Conseguir Pegar alguns Recursos bons No campo Vai Demora demais Fazer esse campo Meu amigo Vai conseguir Matar um Leviathan Ali no meio Está levando Muito tempo Está com muito Recente Creep Jack O que é justo Pode rolar Contestação Não O Hitman está fazendo O campo da expansão Está expandindo Inclusive Pega mais um Muito bom item Regeneração De mana aumentada E aí E aí Insup Precisa fazer A briga dos sonhos Precisa fazer A briga bem posicionada Que tu tem condições Meu amigo Já está no level 5 Taurin 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 Por sorte Ainda Não está no level 3 Taurin Ainda não está no level 3 E a briga Para a produção explosiva Do lado do Insup Vai dar as caras Por aqui Vai ver a expansão Lembrando que o Insup Não tem teleporte Tudo se resume Ao posicionamento Principalmente O posicionamento Onde que vai cair Esse teleporte Teleporte Caiu Recuado por ali Taurin Invisível Taurin Acha Essa batida Mas tem resposta Por ali Do Impale Parando O dano Sendo executado O Hitman Conseguiu Mastigar Num Kodo Conseguiu Mastigar Uma Finde E agora Insup Perdendo Muitos E muitos E muitas Findes Aqui nessa continuação Precisa matar Esses Kodos Para libertar As Findes Por ali Findes Sendo mais uma vez Eliminadas O foco está sendo Em cima Deste Farsic Que é Automaticamente Deletado Só que Falando nisso Está indo Para cima Do Crypto Loan O Crypto Loan Acaba caindo Crypto Loan No chão O Hitman Responde Responde Com força Agora O Insup Vai tentar Reviver O herói Na taverna Só que o posicionamento Não está dos melhores O Lich recebe a cura Mas recebe a cura Na metade Tenta continuar Com a testação Os contos Continuam Lá com Duas Findes E o Insup Mandou a GG Boa sorte Na final Que série Triste Demais Para o Insup Muitos erros Muitíssimos erros Essa partida Foi a que menos Teve Talvez Erros Durante a série Pelo lado Do Insup Alguns erros Ali aconteceram Perdeu Duas Findes Muito fácil Ali no começo No primeiro Invade Ali dentro Da base Forçou o teleporte Mas cara O Insup Desabou Desabou Ele tinha Condições Ele sempre Estava Feitando A briga Frente A frente Sabia o que Fazer Mas Vacilos Vacilos de posicionamento Crypt Lord Que estava fora de posição O terceiro mapa Foi o show De horrores De erro E o Hitman Ganhou Essa confiança Nesse quarto E último mapa Precisava Ele precisava Vencer O terceiro mapa Que Como eu comentei Se ele tivesse perdido Teria sido Num outro jogo Ele ia estar Muito mais abatido Ele sabia Ele sabia Que podia contar Com os erros Do Insup E o Insup Derreteu Derreteu Mediante Essa pressão De enfrentar O melhor jogador Das Américas Mesmo O Hitman Em um dia ruim Como foi hoje Não perdeu Essa semifinal